É isso aí pessoal, domingo 24 de abril de 2022, estou aqui em Santos, esta aqui é a rua Campos Melo, vocês notem as obras do VLT E aqui é a rua Xavier Pinheiro, que é uma rua que vem lá desde o cais e ela continua, vira a rua Joaquim Távora, chega lá no sopé do morro do Nova Sintra, aquela região daqueles morros E é uma rua comprida, então aqui é uma rua tradicional, eu vou ser bem sincero com vocês, vou confessar uma coisa Que a minha infância toda eu passei aqui nessa região porque eu morava aqui, na rua Xavier Pinheiro E falando sobre as obras do VLT da linha 2, do VLT da Baixada Santista, os trilhos vão chegar aqui E por enquanto as obras continuam né, estão aqui seguindo, notem que o que acontece, uma obra dessa causa um baita de um transtorno para os moradores Porque olha, essas garagens todas ficam inutilizadas, porque é uma rua bem movimentada, uma rua bem residencial Então é realmente um grande transtorno aí para quem mora nesta região Porque eles também estão fazendo tratamentos, estruturas de esgoto, águas pluviais Aqui, Casa do Povo, eu lembro bem da minha infância porque era a lojinha, era o bazar do seu Nicolau Que vendia, olha, era um bazar mesmo, vendia tecidos, o que vendia nos anos 70 né, 70, começo dos anos 80 Aqueles tecidos para fazer roupa, né, que vendia por metro, também eletrodomésticos Artigos em geral para casa né, Casa do Povo Então aí tinha o seu Nicolau, que era conhecido, já é falecido E aí virou, eles se especializaram em antiguidade, esse caso mantiveram o nome né, Casa do Povo Não tinha esse, lógico, na minha infância não tinha esse revestimento, era diferente E aí, aqui vai ter uma estação do VLT, vai ser a estação Xavier Pinheiro Então, não sei exatamente se vai ser, vão utilizar o imóvel, se vai ser uma plataforma externa Porque como vocês sabem, o VLT, a linha 2, ela vai ter uma linha que vai passar um, vamos dizer assim Um trilho, vai passar por aqui, na ida, para o centro e na volta vai pela rua da Constituição Então vai ser somente uma estação para ir para o centro ou para desembarque Aqui também tem uma posição estratégica, porque nós estamos perto do Hospital dos Estivadores Que eu vou até mostrar, que eu sei que a gente vê por aqui Dá para ver daqui E é uma rua bem movimentada também né, Xavier Pinheiro Assim como a Campos Mello, porque a Campos Mello é uma via que você usa para vir, para ir para o centro Uma alternativa para ir para o centro da cidade Então aqui é a rua Xavier Pinheiro Queria agradecer a você que sempre comenta Você que está sempre dando sugestões, tendo a sua opinião Poxa, muito bom, muito obrigado mesmo Deixa eu ver aqui, onde vai aparecer aqui o prédio do Hospital dos Estivadores Porque isso eu via em toda a minha infância Ali ó O Hospital dos Estivadores Que agora é o Hospital Internacional dos Estivadores Mas a fachada dele mudou né, lá na frente daquele prédio lá né Então é também uma oportunidade das pessoas poderem vir para o hospital Porque a linha 2, ela vai ser interligada a linha 1 A linha 1 vem lá de São Vicente, vai percorrer muitos bairros de Santos Então a linha 2 vai servir para complementar, para ligar a linha 1 até o centro da cidade e vice-versa E aí passando por aqui né, e também passando pela Unifesco Então notem aqui, neste lado da Campos Mello, nesse trecho Eu vou falar para vocês uma coisa, passei outro dia, teve uma enchente Uma chuva forte aqui em Santos e eu estava na rua É, aqui estava completamente alagado Então espero que depois da obra Tudo seja melhor do que antes né Então notem aqui o espaço do Onde vai ter o trilho do VLT Do lado direito da pista Claro que o VLT a gente sabe que não funciona 24 horas né Ele funciona até uma certa, até uma certa hora Então provavelmente esse trecho vai ficar livre né E é um trecho carroçável né Quer dizer, é um trecho que os carros vão passar Mas apesar do trilho, não sei se vão fazer uma linha, uma faixa exclusiva Enfim, a gente vai ver com o tempo aí Como eu falo para vocês, os meus vídeos são sempre do ponto de vista do cidadão Não está ligado a nenhuma empresa A nada que seja a ver com o VLT né Aqui notem que estão criando uns bolsões de estacionamento De subida da garagem Porque realmente com o VLT e o trânsito aqui Acredito que não vai poder estacionar carros aqui desse lado Então vão criar esses espaços aqui que estão criando aqui né Então é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos Um pouquinho aí mostrando para você as obras do VLT Porque no futuro né, aqui a gente vai ver O VLT, muita gente confunde o VLT com o bonde ou o trânsito Mas o trânsito, como é usado na Europa Que é o bonde moderno, ele é diferente né O VLT já é um VLT mesmo É um modal específico né Em inglês é LRT né Que é Light Rail Isso, Light Rail Olha, me deu um branco Mas é isso aí Light Rail Transit Então é o nome em inglês né Então não é um bonde Não é um metrô de superfície Não é um metrô VLT É um VLT Então são várias composições Eu, na minha opinião Eu acho que o VLT Não deveria ter sido colocado o VLT aqui E sim um trânsito Com composições menores Com mais paradas Por quê? Não vai haver muitas paradas aqui As paradas do VLT vai ser aqui Na Xavier Pinheiro Como eu falei para vocês E lá nas faculdades, na Unifesp Então vai ser Para a população local aqui Imagina uma estação lá na Afonso Pena A próxima somente aqui Então para a população local aqui aproveitar Realmente vai ter que se deslocar até essa estação E vai haver uma outra estação ainda Antes de chegar no mercado municipal Que fica perto da Unifesp Que também atenderá aos estudantes da Unisantos Porque fica na direção Apesar de ser na outra quadra Mas obviamente que vai pensando Então vai ser até a estação Universidades Tanto do lado aqui da Campos Melo Como lá também na Constituição Vai haver a estação também Então é isso aí A gente vai mostrando Para vocês Verem aí Especialmente as pessoas que pedem Olha cadê os vídeos do VLT Da linha 2 E agora Como a gente já tem uma grande movimentação aqui A gente consegue Mostrar uma coisa diferente para vocês aí Então a linha 2 do VLT Como eu falei para vocês Vai ligar em Santos Da Baixada Santista A linha 2 vai percorrer apenas O município de Santos Vai estar dentro de Santos Que ela vai ligar a linha 1 Ao centro da cidade Tendo o ponto final ali Passando próximo da rodoviária Próximo do terminal ali Valongo Então ele vai passar pela rua João Pessoa Na ida E na Amador Bueno Na volta Também é uma rua estreita Que também ainda As obras logo logo vão chegar para lá Ok Então é isso aí Rua Xavier Pinheiro Para quem é daqui de Santos Muita gente Que eu conheço Que acompanha aqui o canal Fala Eu sou de Santos Eu quero ver a cidade E olha Como a minha infância foi aqui Muita coisa não mudou Ainda continua ainda Do jeitinho que era A uns 30, 40 anos atrás Muita coisa aí Só que lógico Algumas adaptações aí Ali na adiante Também temos A Alcyon Um prédio escuro lá na frente E havia o Clube Portuários Também que foi Hoje em dia Não existe mais nada Porque faz parte da Perimetral Valeu É isso aí pessoal Grande abraço E até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.